E aí gente, Lala Andrade Comunicações na área, pode? É sábado, dia 23 de janeiro de 2021, é um dos nossos primeiros vídeos do ano e eu estou aqui ó, na Praia do Ipanema de Cima, na Areia Branca, no Rio Grande do Norte Gente, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês esse rádio aqui é o Rádio Companheiros CRP61, vou aqui dar um zoom nele, certo? E vou mostrar pra vocês algumas funcionalidades Ele está aqui em FM, o vídeo está espelhado, mas não tem problema pra vocês verem aí Está em FM, está aqui na Jovem Pan News, Fortaleza Eu vou dar um giro aqui, em algumas frequências, pra vocês, tá? Então vamos juntos 92,9 Essa deve ser 93, Fortaleza Ou então essa aqui Porque como é analógico, esse aqui tem a tecnologia DSP, esse rádio aqui, certo? Eu achei, eu vou falar aqui nesse vídeo, alguns prós e contras que eu vi nele Ele é DSP, tecnologia DSP, eu achei uma vantagem em FM Mas uma desvantagem em uma das médias e curtas Porque ao longo do vídeo, eu vou explicar pra vocês, certo? Vamos ver aqui Aqui é a CBN, em Fortaleza, 95,5 Então, gente, pra um rádio analógico, como vocês sabem Nenhum rádio analógico é bom pra FM Porque eles misturam muitas frequências As rádios locais acabam dando espúrio, né? Em muitas frequências Mas, esse aqui, por são tecnologia DSP, não Vocês veem que ele tem uma sensibilidade boa Uma seletividade também boa Olha só A qualidade de som dele é excelente, como vocês podem perceber Mas vamos agora para as ondas médias Eu gostaria de mostrar pra vocês Ele tem a faixa de FM estendido Não sei se você não vai ver aí Eu vou mostrar aqui mais perto Tem a faixa de FM, FM estendido Ondas médias E o restante são faixas de ondas curtas As mais comuns aqui no Brasil Que são 32, 49, 31 e 25 metros Vamos aqui para as ondas médias Não, isso aqui é a FM estendido Não pega nada aqui Então vamos para as ondas médias Essa aqui é a Rádio Rural de Mossoró E a equipe do Floresta Isso aqui parece que é a cidade de Fortaleza A polícia rodoviária está aí patrulhando Verdinha Verdes Mares de Fortaleza A cidade é 860 Vocês não sabem, estão sabendo agora A Rádio Rádio Réi de Aleluia 760 em Fortaleza Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês Que é o celular da interferência Mas eu queria que vocês sentissem A qualidade de som desse rádio Ele tem iluminação na escala Não sei se no vídeo tá dando pra ver Mas a escala dele é iluminada Essa deve ser a Sociedade da Bahia Pelo horário, né? 17 horas, 23 minutos Já quase anoitecendo aqui Isso aqui já deve ser a 690, enfim, né? Não tem como mostrar todas as frequências Senão o vídeo ficaria muito longo Mas é um rádio bastante interessante Vamos aqui para a faixa de 62 metros Vamos localizar aqui Rádio Clube do Pará Já tá passando aí Remo e Vila Nova Remo está ganhando de 1 a 0 Não sei porquê, mas parece que O celular, por isso que está próximo Atrapalha a recepção Vamos em frente aqui, velho Na banda de 62 metros Só pega a Rádio Clube do Pará, certo? Pelo menos durante o dia Esse horário diurno A noite A noite Acredito que chega mais estações Mas não é muito fácil Eu logo adianto a vocês Vocês que são amantes da rádio escuta Sabem disso Vamos aqui para a banda de 49 metros Aqui é uma rápida passada, viu gente? Para o vídeo não ficar muito longo Eu falei que a tecnologia do ESP Não é muito boa Tem seus prós e tem seus contras O próprio FM E os contras Para algumas médias e curtas Por quê? A prós é isso aqui, né? Vocês estão vendo aí, né? Olha aí, ó Uma estação forte, certo? Sinal forte Essa estação forte Essa frequência aqui Ela é tão forte Que ela vai atrapalhar Nesse rádio aqui, eu estou dizendo Ela vai atrapalhar Outras estações De frequências próximas Com sinal mais fraco Entendem? Olha só Vou girar aqui o botão Algumas frequências Acabam por ser perdidas Não todas Mas algumas Olha aí, ó Aquela mesma estação de novo Não sei se é na mesma frequência Não tenho como afirmar isso Então, gente Esse vídeo Ele tem por objetivo Apresentar a vocês O rádio companheiro CRP61, certo? Eu comprei já Eu acredito que cerca de um mês Dois meses E estou tendo a oportunidade De gravar esse vídeo Agora para vocês Aqui é o botão de volume dele Certo? Botão de volume E liga e desliga também Aqui é o botão de sintonia Botão de sintonia aqui E aqui atrás Fica Ele é a pilha e luz Aqui é o compartimento de pilhas Ele usa 4 pilhas Do tamanho C No caso eu uso recarregáveis Porque eu acho melhor Aqui eu tenho o interruptor Pilha e luz Não, pilha e luz é isso aqui Aqui é 110, 220 volts E Aqui são Aliás, é o interruptor Das faixas, né? É o seletor de faixas Então vamos em frente aqui Mostrei a faixa de 49 metros Agora vou para 31 metros Tem que ter muito cuidado A mudar de faixa aqui Senão você acaba mudando Pulando duas faixas Em vez de uma Volto a destacar mais uma vez A qualidade de som Nesse rádio Que é maravilhoso Eu já tive um CRP51 Vocês lembram, né? Tem vídeos dele no canal E agora tá aí O CRP61 Com iluminação na escala Agora tô falando pra ver Como é que tá mais aqui Esse aqui deve ser a 11.900 e... Não, é que é 31 metros Vou agora pra 25 metros, né? Obrigado 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 E esperando a segunda meia hora Em 10 minutos Então não Obrigado Eu acho que isso realmente Vai atingir a coragem Que o governo A gente vai atingir Valeu Olha aí A galera falou Que ficou ligado Suco de limão É ácido Valeu Com leite é ácido Essa é a Rádio Nacional da Amazônia Aí quando você não tem certeza Aí você está Mas vamos tentar Só para eu ficar na tabela É só para eu ficar na tabela Olha o espaço que ela ocupa Olha É uma substância Agora que mudou Tá vendo Então foi essa desvantagem Que eu vi Com a tecnologia do ESP Vantagem para o FM Desvantagem Para as ondas mais desecurtas E quando o sinal é fraco Você vai ver que ele tem dificuldade Em captar Então tá aí No geral É um rádio muito bom Eu estou gostando muito Da experiência com ele Então esse vídeo Serviu para explicar aí Um pouquinho da minha experiência Com o Rádio Companheiro CRP61 Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Qualquer dúvida Perguntem aí Nos comentários E vamos interagir Sobre o mundo Da Rádio Escuta De Areia Branca Rio Grande do Norte Falou Lavandade Comunicações Comunicações